Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a delícia de hoje, um recheio fácil de fazer, maravilhoso. Dois amores, que tal para hoje? Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E aqui vamos iniciar a nossa receita, vamos fazer apenas uma base e dois recheios, sim, separadinhos. Então bora lá, aqui na tigela já tem duas latas que a gente já vai colocar na panela, duas latas de leite condensado, duas caixinhas, fica aí a critério de vocês. E vamos usar também para essa receita uma caixinha de creme de leite. Ali nas tigelinhas eu já tenho separado 100 gramas de chocolantê meio amargo e tenho 100 gramas de chocolantê branco, tá? Então bora lá. A gente vai fazer aqui até o ponto, tá? A gente mistura muito bem com creme de leite e leva um fogo médio para baixo. Quem está acostumado a ir no fogo alto pode ser também, pessoal. O importante é a gente aí conseguir o ponto. Às vezes a gente fala assim, vai no fogo baixo, mas às vezes demora muito, entendeu? E aí você não consegue o ponto que você deseja. Por quê? Porque depende muito do seu fogão. Às vezes o fogo baixo é forte, às vezes é muito fraquinho, né? Então cada um aí tem habilidade. O meu aqui eu deixo no médio, tá? Então nesse fogo médio eu consigo aí fazer o encheio num tempo de mais ou menos aí 10 minutos, 8 minutos, tá? Então bora lá. E aqui eu vou continuar mexendo, que é muito importante, até nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto que faz o morrinho. Nesse ponto já está pronto aqui o nosso recheio para rechear. Caso você queira aí para enrolar, aí você tem que levar até que desgrude totalmente lateral e fundo. E é que vou tentar aqui dividir aqui entre os dois, tá? Às vezes um vai ficar um pouquinho mais do que o outro. O que que teria que fazer? Pesar, né? É claro que sim, mas como eu fui a olho, né? Então bora lá. Agora que despejo quente desse jeito, pra quê? Pra que o nosso chocolate se derreta e faça os dois recheios. Ó, vou começar a mexer um pouquinho um. E nisso o próprio calor do nosso recheio vai derreter aqui o chocolate. Fica sensacional, uma delícia, ó. Vocês podem ver que tá saindo fumacinha. Eu vou deixar um e já vou começar a mexer o outro também. Mas já vai ajudando aí a derreter os dois. É chocolantê, esse aqui é meio amargo e o outro é branco. Olha aí que vocês vão ver que ele já vai pegando até a cor. Um sabor incrível, um recheio muito gostoso. Dois amores pra vocês. Olha como vai ficando aí. O nosso recheio de hoje. Então a gente já aproveita o fogo, já faz para os dois bolinhos. Pessoal, vou deixar pra vocês a receita. Uma receita de seis ovos. Vocês conseguem três unidades desse bolo, que é o tamanho, vamos falar assim, que o pessoal usa, fala caixinha de leite. E olha que lindo. Derreteu aqui o chocolate. A gente vai cobrir com um plástico e deixar esfriar. Deixar esfriar totalmente, tá? Olha que lindo que ficou. E dessa forma aqui, vai ser o nosso recheio de hoje da delícia. E olha que esfriou, olha que cremosidade, o brilho e o ponto aí do nosso bolo. Olha o branco também. É fantástico e saboroso também, pessoal. Mais uma dica aí pra render, pra ficar fácil, pra ficar gostoso também. A massa que eu vou utilizar é uma massa de chocolate. Caso vocês queiram também, vocês podem utilizar uma massa de bolo branco. Pessoal, tanto faz. Aí vai mais mesmo a gosto de cada um. Porque às vezes tem gente que fala, ah, eu quero um bolo de abacaxi na massa de chocolate. É até estranho, né? Mas tem gente que pede. Então, bora lá satisfazer os gostos. Ajeitei tudo aqui na nossa forma. E aqui com a bisnaga, a gente vai umedecer a nossa massa. Eu gosto de usar leite achocolatado. Mas também pode ser a calda de preferência de vocês. Aqui eu vou colocar todo o nosso recheio branco. Todo não. Vai ficar um pouquinho pra mim fazer uma decoração no bolo, tá? Eu opto em colocar o branco em cima. Por quê? Porque na hora de eu cortar, o escuro precisa... Não precisa. Mas fica mais bacana tá na parte de baixo. Então, por esse motivo que eu começo pelo chocolate branco. Mas por causa de não tá manchando muito. Porque se eu corto o escuro, vocês concordam que ele vai manchar mais o nosso chocolate branco. E aqui a gente preparou o primeiro recheio. Agora vamos pra segunda camada. Da mesma forma... Ah, e esse plástico que eu uso aqui, eu uso em todos os bolos. Ele tem a medida de 60 por 40, tá? Pode ver que ele é meio grandinho, porque eu uso pros demais também. Mas ele ajuda muito na hora de desenformar o bolo. E a gente consegue também, vocês observam, que a gente consegue espalhar o recheio de forma uniforme. Tá? Então, do mesmo jeito que tem o recheio na parte do meio do nosso bolo, a gente consegue escorregar a colher e colocar nas bordas. Que é muito importante também, né? E quem cata o cantinho também quer recheio, é claro, né? Então, dessa forma, em colheradas, que eu gosto também, eu acho que eu consigo, assim, espalhar o nosso recheio, né? De forma mais uniforme também. E olha que lindo o nosso recheio de hoje. Um bolo, dois amores. Vamos falar que é até gourmet, né? Porque a base dele é chocolate. E aqui com as costas da colher, ó. Vocês podem ver que a gente vai ajeitando todo o nosso recheio. Viro de um lado, viro do outro e consigo aí espalhar de forma uniforme aqui o nosso bolo. Então, uma camada. A primeira branco e depois a outra de chocolate escuro. Finalizamos com o último disco. Vamos umedecer. E geladeira. Esse bolo é suficiente. Aí, seis horas de geladeira, você já pode estar decorando, tá? Porque o recheio que já está no ponto, ele vai firmar um pouquinho a mais só. Não vai ficar duro, não. Caso você queira, você pode também estar deixando de um dia para o outro. Fica aí também a critério de vocês. Bolo umedecido, plástico já espalhado. Agora, vamos juntar esse plástico e levar para a geladeira, tá? Esse plástico ajuda a proteger e desenformar, como disse para vocês. Olha, ele é um pouquinho maior devido aí que eu uso para todos os bolos. Então, aproveito um único. Já desenformei e já estou decorando. Passei uma camada bem fininha. É com chantilly norcal e é aqui com o bico 4B. Esse aqui é Cake Brasil. Vamos fazer uma decoração simples e que dá aquele ar de bolo de festa. Bolo de vitrine, bolo que o pessoal deseja, porque fica lindo e gostoso também ao mesmo tempo. E bora lá. Esse trabalhinho é em E. Vocês podem ver que a gente vai subindo em E. E eu vou deixando sempre a pontinha virada para um único lado, tá? Isso vai facilitar na hora de a gente terminar a decoração. E a decoração também é tudo aí para o nosso bolo, né? Porque primeiro é o visual do nosso bolo e depois a delícia que ele ficou, com certeza. E aqui vou mexendo, vou confeitando e vou mostrando para vocês o resultado. Então, vamos lá. E aqui a nossa decoração, olha que lindo que vai ficando. Sim, aqui com o bico 22, aqui eu coloquei o restante aqui do brigadeiro, tá? Então, eu separei as porções do brigadeiro escuro e do brigadeiro branco para decorar e finalizar o nosso bolo. Sim, olha que toque todo especial aí no nosso bolo. Bico 22, vocês podem ver que às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade na hora de apertar, porque o bico é fininho, tá? Eu optei por esse bico porque eu não deixei muito recheio, tá? Sim, o nosso bolo fica muito bem recheado. Sim, é no capricho aí para vocês. E aqui, com o recheio branco, também vamos fazer um trabalho aí no meio do nosso bolo, que vai deixar o nosso bolo aí bem atrativo e lindo e gostoso também. Aqui é o recheio branco. Com o bico 22, também faço o mesmo trabalho no meio do nosso bolo. E para finalizar, a gente finaliza com cereja. Sim, com cereja, com morangos, aquilo que vocês tiverem aí na casa de vocês e que vocês gostem. Ou raspinhas de chocolate, fica a critério de vocês o jeito que vocês gostam de finalizar aí o bolo. E eu vou finalizar com duas cerejinhas aí de cada lado. Cerejas com cabinho, a que eu utilizo aí para decoração, o pessoal pergunta, eu compro de lata e é da marca Curicó. E agora aquela fatia maravilhosa para vocês verem como que fica o nosso bolo por dentro. Fica lindo, com uma estrutura maravilhosa, um bolo que não vai vazar, com certeza. E olha aí para vocês o resultado da nossa delícia de hoje. Bolo, dois amores, feito com todo carinho para vocês. Aguardo sugestões de vocês para mais bolos aí no canal. E é claro que eu vou tirar aquela garfada toda especial para vocês. Beijão no coração de vocês, fiquem com Deus e é claro que eu espero vocês no próximo vídeo.